Pois é, senhoras e senhores, como um jovem adulto aí que nasceu e cresceu aí no início dos anos 90, é claro que um dos meus desenhos favoritos aí da minha época é Johnny Bravo. E se por acaso você não conhece aí esse desenho que eu acabei de mencionar, basicamente se trata do desenho mais macho opressor aí que você verá em toda a sua vida. Basicamente, como o próprio nome já diz, o protagonista desse desenho aqui é o próprio Johnny Bravo, que basicamente é um cara bonitão, musculoso, gostoso, com um topetão amarelo gigante e que sempre tenta dar em cima de tudo quanto é mulher que aparece e ele só se ferra o desenho inteiro. Basicamente é essa a grande graça do bagulho. E nesses últimos meses, galera, eu fiquei sabendo de um mod que estava sendo desenvolvido aí de Friday Night Funkin' que retratava aí uma semana do próprio Johnny Bravo. E finalmente, galera, este mod foi lançado e disponibilizado aí para que todos nós possamos jogar e ver todas as referências, as músicas e, é claro, a nostalgia que tem aí dentro desse mod. Então já se preparem aí porque estamos prestes a enfrentar aí o alemão do Big Brother Brasil 7, tá? Então já deixem um like nesse vídeo aqui para fortalecer o meu trampo no canal e se inscrevam aqui para vocês não perderem nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias, sobretudo mais um pouco, especialmente, você já sabe. Dito isso, senhoras e senhores, preparem os seus óculos escuros, exceto quando a bosta do óculos cega você por completo, como é o caso desse aqui, que eu não estava conseguindo enxergar nada, eu só estava falando sem conseguir olhar para nada, e vamos partir direto para o que interessa. Ó, eu já adianto para vocês que eu não espero nada abaixo de pura perfeição, como é o próprio Johnny Bravo, tá? Caralho, nossa senhora! Beatboxing cruzado, velho! Ok, cara, é quanto mod? Meu Deus, o que é isso, velho? A arte é difícil. É o tema do Johnny Bravo que está tocando, agora que eu identifiquei. Só não tem espaço para fazer a dancinha aqui, mas tudo bem, não tem problema. Ok, já começou com o começo muito bem. Três mil créditos diferentes. Ah, ok, já estamos no mod, adorei. Foi essa dancinha que eu tentei fazer, caso você tenha entendido a referência, fique compreendido agora, tá? Será que esse termo faz sentido? Enfim, Friday Night Funkin' versão Johnny Bravo Games, tá? Eu gostei bastante dessa tela de título, está bem bacana, e o modelo do Johnny Bravo, apesar dos braços estarem parecendo meio curto, né? Parece que ele está mais assim do que assim, tá ligado? Mas de qualquer maneira, está bonito, pelo menos até o presente momento. Vamos ver se o resto vai ser tão bonito quanto. Let's go! Aí travou o mod, crash e fecha tudo, tá ligado? Ah tá, eu real achei que tinha crashado por um momento. Ok, estamos aqui dentro dessa bagaceira, tá? Temos aí uma linda arte aí do nosso querido musculoso Johnny Bravo. E vamos direto do Store Mode aqui, que eu não tenho nem muito tempo para perder, tá ligado? Ok, beleza. Bom, temos essa semana aqui, que no caso se trata da semana inicial do bagulho, que é a semana Johnny Bravo, né? Já dá para ver que ele está mais do que preparado ali do lado. E eu gostei que eles conseguiram casar bastante a identidade visual do Johnny Bravo com os personagens de Friday Night Punk. Tá bom, Johnny, depois eu danço com você, tá bom? Ah, legal, olha só. A primeira cutscene tem um tema com copyright. Vamos apertar o P para mudar o tema, tá? Ele já pensou nos criadores de conteúdo. Muito obrigado, meu consagrado. E temos três músicas aqui, que é Shot, Shot, Shoot Your Shot, né? Shoot Your Shot seria, tipo, sei lá, ser arrisca, alguma coisa assim, né? Enough is Enough, tipo, já é o suficiente. E a terceira é a rejeição. Eu vou fazer uma premonição aqui. Eu acho que o Johnny vai tentar dar em cima da namorada. E vai dar merda. Eu tenho quase certeza que vai ser isso aí, tá ligado? Porque o Johnny não aguenta ver uma mulher na frente dele, que ele já vai meter o louco, tá ligado? Então, let's go, gente. Vamos começar. Funkin' Park. Ok. Começou como um belo episódio de Johnny Bravo. Com ângulos de câmera diferentes. Nossa, a galera toda aí, velho, dos mods, mano. O White, o Rex, o Matt, a galera... Nossa, calma, é muita gente. Tem o Pico, tem o Advogado Diabo, tem a Mina, que eu esqueci o nome. Cara, o Zard, o Skid, o Pump, o Bob. Tem a máscara do maluco, o mod do Tric ali. Os maluco do Edge World, o Tric Zero ali. Nossa, tá toda a galera aqui, mano. É um... Olha lá. O que que eu falei pra vocês? O que que eu falei pra vocês, mano? Não. Já tomaste uma na boca, velho. Eu falei, o Johnny sempre se fode, gente. Não tem como, não tem condições. Ok, vai ter diálogo? Não? Eu gostei que eles meteram o logo do Friday Night Funk ali embaixo, como é no Cartoon Network, tá ligado? É FNF, né? Muito bacana. Saudade dessa época boa do Cartoon. Ok, aí do nada. Vamos cantar rap enquanto fazemos poses. Maravilha. Vamos lá. Nossa, eu gostei muito do background. O background tá bem, bem fiel aos desenhos do Johnny, né? Eram os backgrounds mais pintados, assim. Com umas coisas bem mais sólidas, né? Ok. Por enquanto também não... Nossa, o cabelo dele tá desarrumado. Definitivamente uma coisa que ele não gosta é que o topete dele desarrume. Olha, em toda sua glória. Eu gostei das animações daqui. Tá bem bacana. Tá muito bonito. Olha lá, Johnny. Nossa, ele fica com um testão quando ele tá de frente pra tela, né, mano? O modelo do Johnny tá bem legal também. Quando ele não tá fazendo aquela animaçãozinha pros braços pra frente, tá bem bacana. Aí faz mais sentido. A fisionomia dele fica mais parecida com a do desenho, tá ligado? Exceto que o braço dele, ele dá uma afinada quando ele tá tipo assim, ó. Ele tá fazendo o Debby, tá ligado? Johnny Bravo inventou o Debby, senhoras e senhores. Vocês não sabiam? Ele é um gênio da ciência. Caralho, a música tá boa, velho. A música tá boa. E a música tá relativamente complicadinha, mas é porque tá rápida. Não tá difícil, tá ligado? Tá complicadinha. Especialmente quando o meu nariz coça. Ah! Nossa Senhora. Oh, tô pensando se na primeira cancinha ele já teve tudo aquilo de referência. Imagina o que vai ter no resto das músicas, né? Começar a aparecer os desenhos do Cartoon of the World que eu vou ficar louco aqui. Ah, faz sentido, né? Na minha opinião faz sentido. Já fez crossover com a porra do jogo, já faz crossover com o desenho dele. Daqui a pouco a mãe do Johnny vai aparecer pra puxar ele pela orelha aqui. Um anão contra o alemão. Cara, mó testa de amolar faca, velho. Mó testa de amolar faca que ele fica no frame de frente. Nice. Ah, beleza. Agora acabou a música. Nice. Vamos ver o que vai acontecer agora. Por enquanto, a apresentação do mod tá muito bacana. Tá muito bonito, muito legal. Ah, só começou a segunda do nada. Então tá bom. Tá bom o jogo. Ok. Apertar tudo tá certo só pra rir. Nossa, velho. Sério? Do nada, maluco. Descite surtar e acertar todas as setas. Tá, pelo menos eu posso massacrar um pouco. Essa aqui tá mais complicadinha. Nossa senhora. O drone, não é à toa que você leva tapa na cara de mulher todo dia. É todo dia isso. Nossa senhora. Cara, é muito rápido, velho. É muito rápido, mano. É muito rápido pro meus dedos perseguirem essa bosta, velho. Mas tudo bem. Vou continuar tentando. Vamos mais uma. Revanche. Inclusive, sinto o barulho do meu tecladinho novo. E aí. Nossa senhora. Não tem um padrão essas setas. Tá ligado? É uma seta com padrão estranho. Eu odeio seta com padrão estranho. Ok. Nossa. Ok Tô mantendo bem É melhor eu aquela boca, né? Senão ele vai me matar num tiro só, velho Johnny, tá vendo aquela lixeira ali atrás? Entra lá, manobra Entra lá que você não merece Cacete, me beitou Virou dueto Pera aí Pelo menos eu peguei a parte fácil Eu deveria ficar mais quieto, né? Ok Meu Deus do céu Calma, Johnny Não sei se você tá ansioso, mas calma Eu achei que seus dons só tavam na sua beleza E não na sua habilidade de arrumar o cabelo Não de cantar rap com um anão Nossa, olha essa merda, velho Olha essa merda, velho Não é uma cabeça Ok Muito obrigada Eu percebi que as músicas são meio repetitivas, né? Parece que toda hora eu vou pro começo, mano Não que seja necessariamente uma coisa ruim Mas a minha mente fica confusa Depois de um tempo Nossa senhora Cara, é muita seta, mano Imagina a última música que a bosta vai ser Vai ser um pandemônio, mano E pior que eu acho que eu não tinha habilidade Eu não vi habilidade lá pra trocar Habilidade não, dificuldade, né Mas não tire habilidade Acho que tá acabando a música, aleluia Acabou, nice Amorado, você vai ficar com torcidão logo assim É melhor você parar, você já sabe o que acontece, né Segunda, velho Nossa, essa música foi intensa, meus dedos doeram, velho Não vou conseguir pentear meu cabelinho aqui agora Ué Acabou? Ué, e a terceira mo... Ah, tá, ok Mais tarde naquela noite não foi... O que é isso, mano É o Johnny Bravo hip-hop, velho Eu lembro disso num desenho... Ah, não, velho Só porque eu falei, velho Eu já vi os desenhos Eu já vi do KND lá Número 5, né Se não me engano Ai, caralho Ok Lascou-se, gente O bobo da corte... Nossa Ah, e o Dexter? Nossa, calma É muita... Ah, eu sou a namorada? Ah, tá Ok Gente do céu É muito desenho pra contar Turma do bairro Coragem com covarde As Aventuras de Billy Mandy Mucha Lucha As Aventuras de Lasmo Scooby-Doo Jovem Titãs Caraca, velho Peraí Deixa eu focar nas notas aqui Se não fodeu O Dexterzinho na cadeira, mano Ben 10 Agora que eu vi o Ben 10 ali embaixo, velho Nossa, velho Mô galera Eu acho que é o Samurai Jack ali do lado esquerdo também E tem o Capitão Falange ali também Se não me engano, né Oi Nossa Senhora A calça dele toda caída, velho Toda ferrada Tem aquele também Drama Island Eu não assisti esse desenho do Drama Island aí Tem o Titi O Avô ali embaixo, mano Puta desenho bosta Mas eu gostei das referências Nossa, tem muita nota Ah Caiu a conexão? Aita porra Gostei, mano Acabou a TV a cabo Ah, vai se fuder Olha essas notas, irmão Nossa Olha essas notas Olha essas notas, velho Puta que pariu Não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, mano É muita nota, cara É muita nota aleatória jogada em cima, tá ligado? 3, 2, 1 Eu gostei da referência Mas a música, vou ser honesta Eu achei meio bunda Eu achei meio bunda essa música Um pouquinho, né Deixa eu ouvir melhor agora Porque eu tava mais notando os personagens Que qualquer outra coisa Vamos lá Eu tenho que focar nas notas dele O meu cérebro entendeu o que eu tenho que fazer Vamos lá Ok É legal que o relógio dele muda de cor também Relógio RGB Relógio Gamer Encontrou na cabum, filha da puta Nossa, mano Me fala que tem um Não tem nenhum boss play pra me ajudar aqui Nossa, não dá, mano É muita merda Não dá, não dá É muita bosta na tela Mano, é uma suruba de seta Sem sentido Sem nexo nenhum, tá ligado? Achei meio ruim a última música Broxei um pouco A referência é legal As referências Mas a música Puta que pariu Que bagunça, mano Que chart merda, tá ligado? Tipo, é muita nota uma em cima da outra, velho Vou tentar mais uma vez, gente Senão eu vou ter que Eu vou ter que tá Eu vou ter que dar a shift dela Não, brincadeira Vamos lá, gente Foco total agora Foco total Foco Foco no topete Começa fácil Aí começa a fuder, mano Qual que é o nexo dessas setas, mano? Não faz o menor sentido isso, velho Ok, já entendi Derrota Deixa eu ver se tem algo mais no freeplay Tá, tem mais coisas no freeplay Minus Rejection Beta Mix É o Johnny Bravo Trick, mano Não, nem fudendo Vou ter que ver isso Calma Deixa essa música pra depois Qual é a coisa Nós vemos no gameplay Às vezes vai ter algum final Conclusivo do bagulho Mas essa música pra mim é muito entancável E ó Não tem troca de dificuldade Ou você vai ou você não vai, tá ligado? Então Vamos ver essa Minus aqui Pra ter uma ideia do que é Será que tem a ver com as versões Ah, é a versão Minus Tá, eu suspeitei isso Gostei da versão Minus do Johnny Tá parecendo um havaiano Bonitão, mano Com a calça, especialmente Tá lindo demais Tá com uma barriguinha saliente, velho Não tá com aquele tanquinho fodido Que você tinha, Johnny? Tá comendo uns pão de queijo Minha nobre Eita porra Vamos lá Parece que a música também é diferente Nossa, a música é bem diferente Canta, corno A música não é muito boa não A música não é muito boa não Eu achei a música muito estranha Parece aquelas crianças que bate a mão no teclado E sai todas as notas Parece um pouco isso, velho Olha isso O vocal parece que tá muito desafinado O vocal do Johnny Tá muito estranho Mas só o clubei, só vamos A intenção é o que vale, tá ligado? E lembrando que essa aqui é o primeiro lançamento do mod, tá? Vai ter mais coisas futuramente Ele provavelmente vai melhorar Vamos comer e tal Vai, vamos lá Não sei se essa música já é conhecida de outro mod Mas a música Eu não gostei não Nessa hora parece uma música do Super Mario World Sei lá É a parte forte do bagulho Mas aí caga Olha lá Parece que o vocal desiste no meio do caminho, tá ligado? Ok Beleza Foi meio bosta Mas tudo bem Eu passei, isso que importa Vamos nessa Rejection Beta Mix Deve ser provavelmente uma versão alternativa da Rejection Que é a música que a gente não passou Let's go Tá, esses vocal já estão mais legais Já estão mais característicos com o Johnny Eu gostei mais desses vocais, velho Ó Cara Por que que essa aqui é o beta e a outra versão final? Eu gostei, mano O vocal ele tá fazendo a canção Eu gostei mais deles do que a outra Essa aqui parece que tem um Parece que tem um Um raciocínio por trás das notas, tá ligado? O outro parece ser mais uma bagunça Que qualquer outra coisa Tudo bem que essa versão é mais simplística, né? Menos instrumentos e tudo mais Mas, curiosamente, eu gostei mais dessa O vocal do Johnny tá melhor E não parece uma bagunça de emoção Olha lá Eu gostei mais dessa Eu gostei mais dessa Definitivamente Agora eu não gostei mais Bota o Salsicha pra cantar no meu lugar Que você vai ver quem que vai de base Eu gostei que o Salsicha virou um personagem Tanto do Cartoon Quanto do Friday Night Funk agora Nossa, ficou mais rápida essa bosta Agora fodeu, né? Nossa, tá muito rápido Caralho Tinha esquecido disso Vai pro osso Dá um jeito nele, vai Aproveita sua foista aí Ai, caraca Amor Ok Passa aí Tá vendo? De primeira, véi Fácil, fácil Não, mentira Eu quase morri várias vezes Então vamos nessa madness aqui Porque o Johnny Bravo de trick É um bagulho que eu Entendi Ah, ele vai entrar no No fan tube YouTube Ok Viagem grátis pra neva Você tem a mail Ok Ele ganhou ticket pra ir pra nevada Nevada é a terra do trick, no caso, né? Em algum lugar acima de nevada Ok Interessante Então ele vai contra o trick, é isso? Eu gostei que o trick era o capitão do bagulho, tá ligado? Tá E aí? 3, 2, 1 Que isso? Ah Tá Eu entendi Eu entendi a referência Eu entendi Nossa senhora Ah, eu sou o trick? Ah, eu sou o trick contra... Não, não Calma Essa referência é muito boa Essa referência é muito boa Peraí Eu sou o trick, gente Tá mais complicado pra mim Essa referência... Ah, ele ali atrás Ah, a Starving Arts ali Mano Tem um episódio do Johnny Bravo Eu já vou explicar pra vocês Deixa eu provavelmente morrer primeiro Que é o que vai acontecer É, é o que vai acontecer Uou, o trick tá com o esqueleto bem parecido do Boyfriend Deixa eu explicar pra vocês o que é isso aqui Tem um episódio do Johnny Bravo Que é uma paródia A um episódio daquela série lá Além da imaginação Tá ligado? Que é o Twilight Zone Que o Johnny, ele tá no avião E ao invés dele ver um monstro na asa do avião Ele vê um palhaço Só que o palhaço aqui é um trick, mano Nossa, é um food base O palhaço aqui eles colocaram o trick É mesmo, o palhaço O palhaço do desenho não é um trick É só um palhaço, tá ligado? E aí ele fica tentando falar pro pessoal Que tem um palhaço na asa do avião E ninguém acredita nele, tá ligado? Igual o Além da imaginação Gostei Gostei Referência inteligente Referência bem inteligente Eu não vou passar disso nunca, tá ligado? As notas do trick é bem pior, na moral Ok Nossa Que eu acertei uma nota errada Uma nota, véi Tentar uma última vez aqui Saideira do bagulho, tá ligado? Cara, eu gostei Se tivesse mais músicas Nesse mod Com referências assim Acho que ia ficar foda, hein? Botar mais atualização com mais referência ao desenho Ia ficar mais foda ainda Porque essa referência é boa É boa pra caralho, véi Eu não identifiquei nenhuma dessa galera Exceto o Hex e a Stargain Arts ali Já fui de base na primeira Foda-se esse mod Eu vou ver o que acontece nas gameplays gravadas Eu ganho mais assim, tá ligado? Desculpa, desculpa Me distraí aqui Bom, gente Eu tô vendo essa gameplay aleatória aqui no YouTube Só pra ver de fato o que acontece Quando você termina a semana com sucesso Que é o caso aqui do Greg Coyne Provavelmente Com o Bot Play Ou ele tem umas habilidades absurdas nos dedos, tá ligado? Mas enfim De qualquer maneira Eu só quero ver o final É esse que importa pra mim Então vamos lá Ó, essa parte até que seria tancável Só que não Nossa senhora Essa música foi demoníaca Essa aqui Pelo que eu vi A música do Triki não muda nada É literalmente só a Madness Do jeito que vocês já conhecem ela Não acontece nada no final É só a referência que valeu a pena mesmo, tá ligado? Ih, ela vai virar um Super Saiyajin, mano Ah não, pera Ele já é um Super Saiyajin E ter cabelo arrepiado é amarelo Logo é um Super Saiyajin E é musculoso O músculo é tão grande Que é maior que a cabeça do Filha da Puta E as perninhas parecem dois Dois Hashim, mano É engraçado Esse no design do filme é bravo A coragem tá bom bonitinha ali embaixo É muito fofo Tá Ó, essa parte seria mais fácil Eu já tancaria já Foi rejeitado Agora chora no banho, meu nobre Bobo da cor de palhaço Eu não lembro de qual episódio que é isso Mas eu sei que ele veste isso De fato ele veste isso Hoje não, meu nobre Essa é a graça do Johnny Bravo, senhoras e senhores Virou o Johnny Pó É, pelo menos ele ficou feliz, gente Ele ficou feliz que ele teve a atenção de uma mulher Ó Obrigado por jogar Cheque o Freeplay Desenvolvedores Toda a galera aí Assim, gostei Gostei bastante Tá ligado Tem algumas coisas que dá pra melhorar bastante Bastante Tipo, muito mesmo Tá ligado Toda a galera que apareceu no mod Inclusive Mas, assim Já começou bem Na minha opinião Foi um começo bacana Bem feito Legal E eu acho que é daí pra melhor Honestamente Eu acho que esse mod tem um bom caminho pela frente Bom, senhoras e senhores Esse foi então o mod do nosso querido gostosão De topetão, amarelão, grandão Pro altão E tem um noclão De escurão Que você não enxerga Porra nenhuma, não Como eu falei pra vocês Eu gostei bastante Na minha opinião Esse mod de fato Começou com o pé direito Aí Eu acredito que Nas próximas atualizações O bagulho vai melhorar ainda mais Tá ligado Definitivamente Foi um mod bem nostálgico E dá pra ver que de fato O criador e as pessoas envolvidas Nesse mod Sabiam muito bem aí Todas as fontes aí Das quais eles beberam aí Pra trazer esse mod Maravilhoso Que de fato Tem os seus defeitos Por exemplo Muitas das músicas aí Eu achei bem mais ou menos Tá ligado Algumas eu achei Legitimamente ruim Como é aquela Minus, por exemplo Mas eu creio que esse mod Tá no caminho certo E eu confesso Que eu tô bastante curioso Pra ver quem diabos As pessoas vão colocar Nessas atualizações aí Desse mod Porque você já apareceu Tanto personagem nostálgico assim Imagina O que essa galera Não consegue fazer Então vamos ficar na guarda E meus parabéns aí Pra todos os envolvidos Mas e vocês aí O que vocês acharam desse vídeo O que vocês acharam desse mod Vocês gostaram Vocês curtiram Vocês acharam algumas músicas Mais ou menos também Comenta aí embaixo Que eu tô muito curioso Pra saber o que vocês têm pra falar Dito isso galera Eu vou me despedindo por aqui Tá bom Então um beijo muito grande Pra vocês aí Não se esqueçam De deixarem um like Nesse vídeo E se inscreverem no canal Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Aqui são vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente Sobre as melhores Marcas de óculos escuros Que vocês vão imaginar Na vida de vocês Com isso galera Eu vou me despedindo por aqui Tá bom Preciso malhar um pouquinho Pra Melhorar o meu físico Ainda mais Tá ligado Então a gente se vê Na próxima Um beijo Valeu Falou É nóis Até mais Tchau